Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre o significado de barrete coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online. Não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de barrete Substantivo masculino Cobertura de tecido flexível que se ajusta facilmente a cabeça e termina em ponta que pende para trás ou para o lado. Chapéu vermelho dos cardeais Espécie de gorro preto, de três ou quatro pontas, usado pelos padres. Touca, gorro, solidel Insígnia de certas dignidades civis, religiosas, judiciárias. Barrete frígio Gorro vermelho que termina em ponta pendente, semelhante ao usado pelos frígios, e adotado pela Revolução Francesa como símbolo de liberdade, mais tarde, do regime republicano. Mas antes de eu te contar sobre sinônimos e sua definição, você sabia que é possível melhorar a sua memorização e a sua leitura, deixando ela mais dinâmica? Vou deixar o link aqui embaixo de um guia de que vai te ajudar nisso. Sinônimos de barrete Barrete é sinônimo de Capuz, carapuça, casquete, gorro Definição de barrete Classe gramatical Substantivo masculino plural Barretes E você, quer saber qual o significado de qual palavra? Deixe aqui nos comentários E não deixe de se inscrever no canal, para conhecer mais significados de outras palavras. E agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também. E agora irei deixar para você um vídeo que vai te ajudar também. E agora irei deixar para você um vídeo que vai te ajudar também. E agora irei deixar para você um vídeo que vai te ajudar também. E agora irei deixar para você um vídeo que vai te ajudar também.